Por favor, já é doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é virtude de perder, amor Por favor, é porque é tudo mesmo pronto e acabou Ela com uma luz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuco o dedinho, a culpa é minha Ela ronca demais Suja minhas camisas Lata a medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquerdo é outro Só falo isso pra valendo não querer crescer o outro Já é doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é virtude de perder, amor Por favor, por favor Já é doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é virtude de perder, amor Por favor, por favor Renvia tudo mesmo pronto e acabou Obrigado.